Agora é o seguinte, pega ali uma cadeira, pega ali uma cadeira, Sérgio e Eduardo fiquem à vontade aí, viu? Fiquem à vontade, porque eu quero convidar hoje para a nossa grande homenagem, você Neth, pode sentar aqui. Pode sentar aqui. Opa! Senta aqui. Não, 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 pega outra minha boca. Essa aqui não. Pode chegar para cá, pode se sentar. Oi? Ah, tem que ser uma mais reforçada? Ah, tá, desculpe gente, desculpe. Quer uma força aí? Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar, vem cá Essa é pesada mesmo, hein Aí, rapaz, aí, meu amigo Agora é o seguinte, pode sentar Pode sentar Não, 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 pera aí, pera aí, levanta aí, rapaz Pera aí, calma aí Deixa eu ver se tá bem reforçadinho Tá boa, Fumaça? Então pode sentar, fica à vontade Porque a partir de agora No programa do Jacaré Tem o quadro Essa é a Sua Vida E a homenagem É pra essa moça Vem pra cá, show black Essa é a homenagem Lembrando da família Família de peso, Fast Family É, rapaz, rapaz Se tá mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho, sexy, sexy, sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala, me Tudo que eu preciso nessa noite é você E essa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor E bicho, corra, seu jeitinho, sexy Sendo bem baixinho, o que eu quero saber Preciso de amor Eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar Não vou parar Te quero demais Dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho, sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala, me fala, me fala, me Dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho, sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala, me fala, me fala, me Vem que você não parou de perder Vem que você nem tentou me dizer Já não quero saber Já não quero saber Vem me chamar, me dá pra viver Vem dançar comigo Deixa só te me ver Vem até o fim Vem até o fim Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar Não vou parar Te quero demais Dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho, sexy, 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 sexy No meu ouvido fala, me fala, me fala, me Dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho, sexy, 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 sexy No meu ouvido fala, me fala, me Dança, dança, dança Essa é a homenagem do programa do Jacaré É o Chubrec lembrando o Fat Family Homenagem à NET Opa! Meus olhos nos seus olhos, você sabe que eu preciso Sente comigo o calor do meu corpo Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar Te quero demais Um bem, um danço, danço, danço E me deixa no seu pai Deixa eu chegar por aqui, deixa eu chegar por aqui Bater um papo Eu vou falar a verdade, surpreendente Viu, show black, você, oi Tô igualzinho, né Ficou meio parecendo Ficou meio parecido, né Meio parecido com Meio parecido com ela mesmo Ai, ai Oi, não, não, vai pra lá Não vai estragar Ninguém estragou a sua surpresa Estragou, Mari? Não, é pra fazer ele emagrecer Eu não fiquei meia hora lá enchendo bexiga Pra você me estourar Alguém estragou a sua homenagem? Quando fizeram aquela barriguinha saliente Ninguém, então fica na sua Agora é o seguinte Gastou bexiga, né É, eu lembro da homenagem, viu Agora é o seguinte Gostou da homenagem, Nath? Não tem nada a ver comigo Não, realmente Não tem nada a ver, show black Nem um pouco, né Olha, mas ainda A homenagem não para Eu ganhei também um convite especial Que eu vou presentear a minha amiga É um convite pro spa, né Que eu consegui lá no interior de São Paulo Muito bem Não tem nada a ver com ela Agora, realmente O problema dela pode ser spa, né Pode ser que resolva É o esparadrapo É o esparadrapo na boca, exatamente Ai, boi Ai, boi Ela tá falando que não tem nada a ver com ela Ô, Dé A próxima vez enche mais bexiga Ah, é verdade Valeu, show black Agora é o seguinte, ó Número do telefone pra todo o Brasil Passa aí Antes de mais nada Só pro pessoal de Niterói Manda um abraço pra você Produção do programa aqui lá de Niterói O número é 11 São Paulo 9246 32 37 Beleza Um grande abraço também Pra toda a turma de Niterói Agora Tá na Ô, ô Né, se vem cá um pouquinho Né, se vem cá um pouco Vem cá um pouquinho Dá pra montar uma dupla, né Dá pra montar Ficou legal Ficou legal Dupla de peso, exatamente Então foi o seguinte Opa Então, dão um giro vocês dois aí Daqui a pouquinho a gente volta Segura aí, Brasil Sábado Na balada A galera começou a dançar Ah, 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 ah Ah, ah, ah